É o regresso do cinema à cidade de Braga. O Braga Cine vai já na sua 12ª edição e pretende afirmar-se como um dos mais emblemáticos festivais de cinema independente do país. Este ano, de 8 a 10 de novembro, o festival procura atrair novos públicos e faz chegar à cidade alguns nomes importantes do cinema internacional. Se calhar destacaria os filmes, antes de estreia nacional que vamos ter na sessão de abertura, no sábado, Snowpiercer, de John Song, que é um filme na linha de Blade Runner e Matrix, que penso que é extremamente interessante também começar por aí. O filme Enough Said, de Nicole Laugh-Saner, com James Gandalfini, de Sopranos. Também o último filme, The Invisible Woman, de Ralph Faines, que todos conhecemos de corelanos, O Paciente Inglês, um filme baseado na vida de Charles Dickens. É um festival que volta a realizar-se na Universidade do Minho, ainda assim pisca-se o olho a outras salas e a mais conquistas. Nós estamos também extremamente bem no anfiteatro do B1, portanto não queremos voltar ao termo B1, mas, portanto, penso que também seria interessante pensar em levar o festival para o teatro de circo, mas para já, e nós nunca também referir isto, que nunca vamos deixar a Universidade do Domingo, devemos sempre ter algumas sessões lá ou no teatro de circo. Esta iniciativa deve ser também, e está a necessitar, de dar um passo em frente, na medida em que nestes moldes já são 12 edições, é necessário haver aqui também uma ampliação da sua intervenção. Este ano vai ser mais uma vez realizado dentro da Universidade, é certo que, sem dúvida, o seu ecossistema é a Universidade do Minho, mas entendo que Braga necessita de uma iniciativa cultural na área do cinema de grande dimensão. Nesta edição há também uma outra novidade, o Bragacine vai ter uma espécie de sequência na cidade de Faro, já em 2015, a garantia de que não há realizadores interessados em filmar na cidade de Braga, já no próximo ano, foi também avançada na apresentação deste certame de cinema em Braga.